Nós os rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com o vosso auxílio, a fim de que toda a nossa oração e obra tenha sempre em vós o seu princípio e por vós chegue ao seu fim. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Hoje iremos continuar o Catecismo da Doutrina Cristã. Lembrando que estamos na parte do credo e o creio, lembrando também que ele tem as bases da fé, são as três bases da fé. Deus, Cristo e a Igreja. Deus, Unitrino, Cristo, nosso Salvador, centro da ordem sobrenatural, com sua vida, seus ensinos, com sua redenção. E a Igreja, continuadora da obra de Cristo, depósito e mestra da verdade, guiada pelo Espírito Santo, por meio da qual os homens são conduzidos a Cristo e se salvam, segundo as obras e a graça. E, lembrando que é obrigatório saber o credo. Você, todo cristão recém-chegado, com o uso da razão, está obrigado a aprender o credo de cor e conhecer também todo o sentido dele, pelo menos na substância. Antigamente, os catecúmenos não podiam nem receber o santo batismo, se antes não sabiam rezar o credo. E também era considerado inimigo da fé, quem, sendo interrogado, não sabia o símbolo dos apóstolos. Para você ter ideia de quão importante é o credo. É escatólico? Sou. Então, cita aí o credo e fale para mim. E Santo Tomás afirma que ignorar também o credo é como viver habitualmente na culpa. É ignorar a ciência que deve conduzir-nos ao céu. Por isso, é sempre bom a gente relembrar, estudar o credo. Rezar o credo é uma coisa utilíssima. Rezá-lo antes de dormir, diante das dificuldades, na hora dos perigos, das tentações. Os mártires, eles rezavam o credo na hora que iriam sofrer o martírio. Que coisa bonita é a nossa santa religião. Existe uma história de um menino de sete anos que foi levado a um tribunal. O tribunal do prefeito Asclepíades que era um perseguidor dos cristãos na época da perseguição. E o prefeito perguntou o juiz, né? Quem és? O menino respondeu Sou cristão e pôs-se a rezar o credo. E começou a rezar o credo e isso encheu de fúria aquele tirano e ele condenou um menino de sete anos que foi flagelado ferozmente na presença da própria mãe e as pessoas ao redor também se compadeceram com o menino. E o menino que era tão barbaramente flagelado rasgado as carnes ele sorria repetindo a sua profissão de fé o credo. Mais importante que qualquer outra coisa na sua vida para decorar para entender e para saber é o credo. e por fim cortaram-lhe a cabeça a cabeça do menino e as últimas palavras que ele pronunciou foram as últimas do símbolo dos apóstolos. na vida eterna. Amém. E este exemplo desse menino de sete anos sirva de ânimo para nós cristãos. devemos aprender o credo. E hoje nós iremos para a segunda parte do credo. Creio também em Jesus Cristo qual é filho único de Deus Padre porque foi gerado por este Pai desde toda a eternidade e é Deus eterno infinito poderoso todo poderoso Criador e Senhor nosso e de todas as coisas como Pai. Como Pai. Esta é a segunda parte. Em Jesus Cristo um só seu filho nosso Senhor. E esta é a segunda parte que ensina que os Deus o Filho de Deus a segunda pessoa da Santíssima Trindade ensina que Ele é Deus eterno todo poderoso Criador e Senhor como o Padre que se fez homem para nos salvar e que é filho de Deus feito homem e Ele se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. o Filho de Deus que para salvar a humanidade que foi e miseravelmente caiu passado 40 séculos da criação de Adão fez-se homem o Filho de Deus gerado desde a eternidade no seio do Pai fez-se Filho do Homem gerado no seio de uma Virgem Beatíssima. o Raio de Luz Eterna descansou dentro do Cálice Imaculado de um Lírio que a mão do Homem Impotente criara e a união inefável entre a Humanidade e a Divindade ficou consumada. E este é um mistério incompreensível da única essência divina em três pessoas. E reflete-se fora de Deus de outra maneira isto é uma pessoa em duas naturezas diferentes uma humana e divina. O verbo feito homem feito carne chama-se Jesus Cristo. A encarnação do Filho de Deus é o centro o ponto culminante dos mistérios divinos. E toda a vida de Jesus Cristo é uma cadeia não interrompida de mistérios. Os protestantes eles nos dias de hoje não creem muito eles acreditam em vários milagres de Jesus vários milagres na história de Jesus mas este milagre este milagre não é uma coisa impressionante esse milagre de uma virgem imaculada ter a luz Jesus Cristo sem perder a virgindade e isso é um milagre eles não não creem é uma coisa impressionante nem Lutero nem os outros protestantes antigos foram tão radicais mas hoje em dia eles estão partindo disso pois de ordinário é um mistério e perante o mistério todo cristão deve inclinar a fronte e adorar um grande mistério que Deus que Deus de toda a sua grandeza de toda a sua imensidade de seus infinitos atributos se rebaixou humildemente e se fez homem criatura imortal vestiu a carne e isso é uma verdade histórica e os ensinos admiráveis que nos apresentam a vida de Jesus Cristo é o que nos faz o princípio desse artigo desse segundo artigo do credo que ali está a nossa fé o credo está a nossa fé e esse segundo artigo é muito importante porque Jesus Cristo é o que ele ensina no segundo artigo foi aquele reparador prometido da origem divina o filho de Deus filho único de Deus Pai e ele indica essa propriedade quando a gente diz nosso Senhor e alguém pode dizer Jesus Cristo também é homem mas por que se é homem como nós como pode ser filho único de Deus e que em Cristo há uma natureza divina que é e outra que é como nós o homem e essa parte da parte do homem que não foi gerado desde a eternidade mas deve-se chamar unigênito do Pai porque Jesus Cristo encarnado não é pessoa humana enquanto homem e pessoa divina enquanto Deus isso aí foi uma heresia que foi uma heresia que deu muita briga mas Jesus Cristo é uma só pessoa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade na qual a humanidade e a divindade estão ali indissoluvelmente unidas entre si nós também somos filhos de Deus mas é diferente somos por criação e quando nós somos batizados somos também por adoção por criação porque somos feitos por ele e por adoção porque mediante a graça somos o que Jesus Cristo é por natureza diz o apóstolo que na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho no ingênito para conseguirmos a adoção de filhos de Deus e só aqui há essa comunicação da humanidade com a divindade é através de Cristo e devemos também nos questionar porque ele se chama nosso senhor por dois modos ele é nosso senhor e nosso dono primeiro é que é nosso senhor porque juntamente com as outras pessoas divinas é autor do universo por ele foram feitas todas as coisas e sem ele nada foi feito de quanto existe e como o barro está nas mãos do olheiro assim nós criaturas estamos na mão do criador é também nosso senhor e dono porque na natureza humana isto é enquanto o homem ele veio nos remir com seu sangue do pecado original e nos restituiu a vida preciosíssima da graça santificante o salvador veio como de santo Agostinho entregou o preço do resgate derramou o sangue e comprou todo mundo diz o príncipe dos apóstolos não fomos resgatados com preço de uma coisa corruptível de ouro ou prata mas com o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo o cordeiro imaculado incontaminado quem poderá então negar a Jesus Cristo uma qualquer coisa que não seja submissão e uma fidelidade inviolável quem é um sinal seu não cumprirá fielmente os seus divinos mandados quem não terá temor de ti ó rei das gentes que um dia serás também nosso juiz severíssimo como disse São João o pai não julga ninguém entregou o filho o poder de julgar e deu-lhe o poder de julgar enquanto é filho do homem é isso também que significa Jesus Jesus significa salvador antigamente todo menino deveria ser circuncisado era uma lei dos hebreus a circuncisão era uma ferida muito dolorosa que se fazia no corpo do menino e até de algumas pessoas adultas que queriam ser escritos como os filhos de Abraão a circuncisão foi instituída quando Deus fez Abraão uma promessa solene de que ele seria abençoado de que todas as nações seriam abençoadas todas as suas gerações e a sua descendência e de da sua descendência também iria sair o salvador do mundo e depois mais tarde Moisés determinou o tempo da circuncisão isto que é no oitavo dia depois do nascimento e foi Moisés que determinou as cerimônias particulares e também uma terrível pena para quem violasse essa cerimônia nenhum dos filhos de Israel se atreveu a violar esta lei antigamente os hebreus uma pessoa que não é incircuncisa estava fora da sinagoga era considerado um gentil mas hoje a circuncisão é pelo batismo e nós cristãos entre nós cristãos é infiel aquele que não recebeu o batismo então a circuncisão é uma figura do batismo cristão da lei nova há muitas verdades nisso a circuncisão constituída por Deus autor da antiga aliança o batismo por Jesus Cristo autor da nova aliança a circuncisão deixa um sinal indelével no corpo e o batismo imprime um sinal indelével na alma indestrutível a circuncisão recebia recebia-se uma vez uma única vez só e assim também o batismo e quando o menino era circuncisado então é que recebia o nome como entre nós no ato que o menino é batizado se impõe o nome em Cristo santíssimo ele um exemplo de sublimidade de abnegação e amor de padecer e sofrer por nós voluntariamente submeteu a circuncisão naquele ato lhe foi imposto o nome pocatum este nome eus jesus são lucas capítulo 2 versículo 21 e é isso que significa o nome o nome é uma palavra que serve para indicar e designar uma pessoa às vezes também é um reflexo mais ou menos fiel dos dotes físicos e morais daquela pessoa o nome de uma pessoa para que fosse apropriadamente um nome devia ser também a moldura que encerra o quadro como uma pétala da flor deveria ser compêndio das qualidades que adornam o que o tem isto raramente sucede entre nós porém da maneira mais perfeita sucedeu com o filho de Deus feito homem e isso encerra a missão e a dignidade do filho de Deus jesus na nossa língua significa salvador e jesus foi verdadeiramente e propriadamente o salvador sem restrição de nenhuma espécie sem limite de tempo de lugar e de nação salvador universal e perpétuo o arcanjo são gabriel anunciou a virgem o mistério da encarnação você verás e darás a luz um filho a quem porás o nome de jesus e também agora porque se chama cristo cristo é o nome de ungido significa que ele é rei sarcedote e profeta é um nome de dignidade altíssima e também compete por excelência na sua significação mais perfeita que foi o filho de Deus feito homem jesus cristo é rei porque ele é rei dos reis não somente quanto Deus mas também quanto homem porque a ele devem submeter se obedecer todos os reis da terra porque seu reino não terá fim jesus cristo perante o presidente romano interrogado será rei respondeu tu dizes que sou rei eu para este fim nasci e vim ao mundo porém o reino de jesus não é terreno mas também espiritual o reino meu reino não é deste mundo diz no são joão o reino é a igreja que fundei as custas do meu sangue que eu mesmo governo contra a qual jamais prevalecerão as portas do inferno jesus cristo foi sarcedote o sumo sarcedote todos os demais mas só o são por ele diz davi tu és sarcedote eterno sarcedote é aquele que oferece a deus orações e sacrifícios para adorar agradecer e satisfazer a deus e alcançar dele a propiciação e a graça jesus cristo desde o momento em que se fez homem apresentou ao eterno padre orações e sacrifícios para dar-lhe graças pelos benefícios feitos ao mundo aplacá-lo pelas ofensas recebidas dos homens e petrar para eles a misericórdia e o perdão jesus cristo não é só sumo sarcedote mas é verdadeiramente único sarcedote porque é o homem deus o homem depois do pecado não podia oferecer a deus orações nem sacrifícios que pudessem reparar a falta cometida no paraíso porque toda reparação oferecida pelo homem era indigna de deus o pecado é um mal infinito por ser ofensa de um bem infinito como ofensa de deus o homem não podia oferecer a deus uma reparação infinita não podia ser mediador entre o céu e a terra por outro lado era conveniente que o pecado de adão fosse espiado e reparado pelo homem eis a razão porque deus se fez homem e o homem deus dá as suas orações e sacrifícios um valor infinito jesus cristo portanto é nosso salvador o verdadeiro e único sarcedote e assim como ninguém pode presumir entrar no ministério sarcedotal se não é chamado por deus assim jesus cristo como diz são paulo não usupor não tirou esse título mas foi lhe conferido pelo pai celestial e a superioridade do sarcedote de jesus cristo sobre todos os sarcedotes na antiga lei é visível o sarcedote hebreu oferecia vítimas incapazes de se limpar de alguma culpa oferecia sacrifícios primeiramente pelos pecados dos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo jesus cristo pontífice santo inocente incontaminado apartado dos pecadores ofereceu-se a si mesmo em sacrifício na cruz em satisfação dos pecados de todos os homens e continua oferecendo-se a cada dia sobre os altares o sacramento da eucaristia no meio da qual se aplica e renova o sacrifício da cruz ele é o mediador entre deus e a humanidade orou e vive sempre no sarcedócio católico para interceder por nós além de rei e sarcedote jesus cristo também é profeta porque ele foi mestre e intérprete da divina escritura e dos altíssimos mistérios da fé é o príncipe dos profetas pois todos os outros foram seus percussores enviados por deus para anunciar este grande profeta salvador da humanidade ele é o termo dos profetas da lei em ti todos os profetas o anunciaram a sua vista perscuta e penetrava nos abismos dos mar lia os pensamentos anunciava os acontecimentos que nenhuma vista humana jamais podia vislumbrar os quatro evangelhos que enquanto os apóstolos faziam protestos que haviam de permanecer sempre com ele jesus cristo predisse que haviam de abandoná-lo predisse a triplice negação de são pedro traição de judas as menores circunstâncias da sua paixão e de sua morte e a sua ressurreição gloriosa a destruição do templo de jerusalém o fim dos seus discípulos estabelecimento e a conversão da igreja através dos séculos e tudo isto com tanta segurança e precisão que supera os cálculos de toda a prudência humana por isso os livros dos santos nos asseguram que não há debaixo do céu outro nome em cuja virtude possamos ser salvos fora do nome de jesus cristo e que ao ouvir este nome todo joelho deve dobrar-se no céu na terra e nos infernos com toda razão a igreja católica o venera com o rito soleníssimo que é no dia da circuncisão e no segundo domingo depois da epifania que celebra a festa especial em honra do nome santíssimo de jesus e por isso que os sacerdotes inclinam reverentes a cabeça sempre que na missa pronunciam este sagrado nome com razão os santos tiveram sempre profundíssima reverência por este nome são paulo tinha constantemente no coração e nas suas cartas ele nomeia jesus 219 vezes são francisco de assis quando pronunciava o nome de jesus iluminava-se o rosto e a sua voz tomava um timbre docíssimo que revelava a comoção profunda causada na sua alma são bernardo confessava que achava insípido tudo aquilo que não vinha como que marcado com o nome de jesus o alimento que tomava sem ter antes invocado este nome o livro que não o tinha escrito nas suas páginas a conversação em que não tivera ouvido ressoar nunca esta palavra azucíssima casava-lhe náuseas porque o nome de jesus era para são bernardo mel nos lábios melodia nos ouvidos jubilo no coração sem embargo ainda mesmo entre os cristãos há quem profane e insulte o nome santo de jesus e quantas vezes nas ruas nas praças nas oficinas nas famílias em público ou até em particular se ouvem blasfemar o nome adorável de jesus rezemos que aos céus que nunca os nossos lábios pronunciem palavras insultuosas nem ainda irreverentes para este nome bendito a ele seja sempre dada honra e glória no céu e na terra seja santo tudo quanto recorde este nome santas as letras que o compõem o caráter que o significa a festa que o recorda e seja frequente nos nossos lábios a saudação louvado seja nosso senhor jesus cristo e para sempre seja louvado invoquemos o nome de jesus cristo todos os dias de nossa vida especialmente na hora da nossa morte e o espírito do mal ficará confundido alcançaremos a morte do justo porque vamos respirar nos braços docíssimos de cristo todo o antigo testamento o anunciava a promessa do redentor feita no princípio dos nossos primeiros pais pecadores foi clara mas também bastante genérica da mulher enganadora e seduzida virá um filho que tomará vingança do sedutor e enganador então com essa passagem diz que o filho será do homem o messias será filho do homem então a humanidade se multiplica e espalha-se por toda a terra mas então a promessa se renova e restringe-se a pessoa de Abraão e a ele o seu filho Isaac e o seu neto Jacó se diz que na sua geração serão benditas todas as gentes e Jacó antes de baixar ao sepulcro abençoa seus doze filhos e anuncia em Tô Solene que o messias viria da tribo de Judá seu filho e como eram muitas as famílias da tribo de Judá ao Senhor determina a família privilegiada de cuja raiz havia de brotar a flor que é o messias a família do rei Davi assim o prometido será filho da humanidade da estipa escolhida dos patriarcas da tribo de Judá e da família real de Davi e o tempo e o lugar onde nascerá o messias sete séculos antes é anunciado com máxima clareza Belém tu és a mais pequena das cidades de Judá e toda a via de ti há de sair o dominador de Israel que procede de toda a eternidade Jesus Cristo nasceu em Belém como nos conta o evangelho e quando nascerá Daniel anuncia setenta semanas mais e terá fim o pecado a iniquidade será pagada virá a justiça eterna e terão o seu complemento as visões e os profetas será ungido o santo dos santos será morto o ungido e destruída a cidade e o santuário estabelecida a desolação todos convêm contar por anos os dias dessas setenta semanas isto é quatrocentos e noventa anos contai portanto esses anos desde o edifício desde o édito dos persas para a reconstrução do templo de Jerusalém então se dá trinta e três anos antes da metade da última semana e prostrai-vos de joelho na gruta de Belém adorando o Messias nascido o mesmo menino de Deus feito homem e de quem nascerá circunstâncias uma virgem conceberá e dará luz a Emmanuel assim o proclama oito séculos antes de Isaías e toda a história evangélica e toda a tradição confirma este milagre as profecias predizem os milagres que o Redentor havia de obrar Isaías dizia Deus virá e nos salvará então abrir-se aos olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos ficarão desentupidos saltará o coxo e ficará solta a língua do mundo fortaleciam as mãos débeis e os joelhos vacilantes ficarão fartos os famintos que andam pelos caminhos curados os enfermos despertados os que dormiam o sono da morte parecemos que estamos lendo o Evangelho quando a gente anuncia essas profecias e também os profetas predisseram as circunstâncias mais minuciosas da sua paixão e morte anunciaram que o Messias havia de ser entregue pelos seus preso vendido por trinta moedas acusado por testemunhas falsas entregue ao poder dos seus inimigos feridos dilacerados a força de açoites até o ponto de não poder ser reconhecido coroado de espinhos esbofeteado coberto de escarros cravado numa cruz posto entre dois ladrões insultado até no patíbulo abandonado de todos anunciaram que no dia de sua morte a terra se havia de abalar dos seus fundamentos que o sol se pôria no meio dia e também foi predita a ressurreição e a sua ascensão ao céu o seu sepulcro será glorioso disse Isaías Deus não permitirá que o seu santo veja a corrupção irá tirá-lo do poder da morte e lhe dirá senta-te à minha direita assim fala Davi e Davi vê o Messias entrar triunfante no seu reino em companhia dos remidos vê-os sentado à direita do pai esperando que ponha os seus inimigos como os cabelos dos seus pés os profetas predisseram o seu reino espiritual universal e perpétuo que é a Santa Igreja Católica e a conversão dos gentios à igreja de Jesus Cristo foi anunciada pelos profetas como início principal pelo qual havia de ser conhecido o Redentor que dizia Davi acordarão e converteciam ao Senhor os confins da terra e perante ele tributarão adoração todas as nações agentes pois o reino é do Senhor e ele será o dominador das nações o Messias libertador dominará de um mar a outro e desde o mar até os confins da terra aos seus pés para o tracião os etíopes e os seus inimigos morderão o pó adorá-lo todos os reis da terra e todas as gentes pagar-lhe-ão tributo Daniel também diz depois dos quatro monarquias Babilônia, Persa, Grécia e Roma que haviam de suceder uma após a outra acrescenta no tempo deste reino suscetará o Deus do céu um reino que não se dissolverá jamais e o seu cetro não passará a outra nação antes destroçará e assolará todos estes reinos e ele será eternamente imutável Isaías ainda complementa nos últimos tempos erguer-se-á o monte da casa do Senhor sobre as cuneiras de todas as montanhas e elevar-se-á sobre as colinas e acudirão a ele todas as gentes muitos povos virão e dirão vinde vamos e subamos ao monte do Senhor e a casa de Deus Jacó e ele nos ensinará os seus caminhos onde seão sairá a leite e de Jerusalém a palavra do Senhor quem ao ler essas sentenças não pensará na igreja fundada por Cristo sobre a rocha de Pedro na mestra infalível da verdade em Roma metrópole do cristianismo toda escritura a quem não quiser ser cego voluntário diz claramente Jesus Cristo é o Redentor prometido na antiga lei e salvador da humanidade as suas figuras Abel que é vítima do ódio invejoso do irmão Caim é justo por excelência e molado na cruz pelo povo Melchizedek cuja genealogia não é conhecida o qual oferece a Deus um sacrifício de pão e vinho é o sacerdote eterno cuja geração se perde no seio da eternidade que as vítimas sanguentadas substitui como sacrifício pão e vinho misteriosamente mudados na sua carne e sangue glorificada Isaac filho único de Abrão condenado apesar de inocente por vontade de Deus a morrer crucificado o qual carregado com a lenha do sacrifício sobe ao monte deixa-se atar colocar sobre a pira sem cobrir a boca e em prêmio de sua docilidade é abençoado por Deus e recebe a promessa de uma descendência sem limites é Jesus Cristo único filho de Deus Padre inocente e santo destinado por disposição divina a ser sacrificado é Jesus Cristo que leva ao monte a cruz e na cruz se deixa cravar sem soltar uma queixa e em prêmio de sua mansidão é exaltado por Deus e recebe em herança todas as nações da terra José filho predileto de Jacó entregue e vendido por seus irmãos salvador de um povo estranho é Jesus filho predileto de Deus Padre atraiçoado e vendido por Judas um dos seus apóstolos é Jesus que livra da culpa original a toda a humanidade e por isso chamado salvador Jonas profeta que está três dias e três noites no ventre de uma baleia e depois arranjado vivo e a salvo na praia Jesus que em três dias no seio da terra e depois ressuscita na morte glorioso e triunfante o cordeiro pascual o cujo sangue dos judeus escaparam da morte temporal é figura do verdadeiro cordeiro de Deus que com seu sangue preciosíssimo preservou o gênero humano da morte eterna serpente de bronze erguida por Moisés num pau que cura das mordeduras das serpentes venenosas os que olham para ela e a figura de Jesus Cristo que levantado no leinho da cruz salva os homens pecadores que nele fixam seus olhos com fé esperança e caridade estas são as principais figuras de Cristo mas há muitas outras noé alicante da arca salvador do gênero humano é a figura de Cristo fundador da igreja Abraão Moisés o antigo testamento e as figuras de Cristo são maravilhosos verdadeiro rei é nosso senhor todos os imperadores e tiranos da terra tentaram conquistar as pessoas tentaram fazer reinos grandiosos sem limites uma velocidade imensa de conquista todos eles padeceram todos eles precisaram de armas exércitos forças incontáveis manobras Cristo só com a palavra e com doze pescadores de um lugar totalmente desconhecido reina até hoje e domina os corações ele é o conquistador dos corações do ser humano todos os tiranos os invejam ninguém jamais conseguirá ser o rei maior que o próprio Deus que todo aquele que ouve a sua palavra encontra a verdade encontra o caminho e encontra a vida ele vai perdurar para sempre nos séculos dos séculos e seu reino jamais terá fim inveja inveja-os Napoleão inveja-os todos os tiranos e reis da terra pois jamais conseguirão apagar da humanidade a força que vem do reino as suas promessas de salvação então aquele Deus de quem falamos no primeiro artigo tem um filho verdadeiro e natural o qual se chama Jesus Cristo e para que de alguma maneira nós devemos entender como que se deu essa geração a gente pode comparar com o espelho quando nós nos vemos no espelho a gente produz uma imagem própria que é muito semelhante e não se pode achar nenhuma diferença nessa imagem não é só semelhante nas feições senão também no movimento de tal modo que se o homem se move também se move a imagem e essa imagem é tão semelhante que não se faz com trabalho nem tempo nem com instrumentos mas imediatamente em um só instante só com um olhar então assim devemos podemos considerar que Deus vendo a si mesmo com a vista do seu divino entendimento no espelho de sua divindade produzir uma imagem semelhante a si mesmo e porque Deus deu a esta imagem toda a substância e todo o seu ser o que é impossível para nós quando nós nos vemos no espelho por isso que essa imagem é verdadeiro filho de Deus embora as nossas imagens que nós vemos no espelho não sejam nossos filhos então podemos entender que o filho de Deus é Deus assim como o Pai porque tem a mesma substância do Pai e também temos que entender que o filho de Deus não tem menos idade que o Pai senão que sempre foi gerado com um só ver-se Deus a si mesmo devemos ter por certo que o filho de Deus não foi gerado com a ajuda de mulher ou com um intervalo de tempo ou com algo porque assim não se pode ter um tempo em que Deus não se conhecia a si mesmo Deus não pode ser ignorante então Deus é perfeito então não teve esse intervalo em que Deus não se conhecia ele sempre se conheceu não teve intervalo de tempo e com torpeza de concupiscência ou outra imperfeição Deus não pode ter isso então Cristo foi gerado pelo Pai só com o puro ver-se a si mesmo a segunda pessoa da Santíssima Trindade com um olho puríssimo seu intelecto divino e este nome Jesus quer dizer Salvador e Cristo que é o seu sobrenome quer dizer sumo sacerdote rei de todos os reis assim a gente quando explicou o sinal da Santa Cruz como o filho se fez homem para vir nos resgatar com seu sangue e conduzir-nos a salvação eterna e assim quando ele se encarnou tomou o nome Salvador para mostrar que viera para nos salvar e foi honrado por seu Pai com o título de sumo sacerdote e rei supremo isto é o que quer dizer Cristo e por esta razão são chamados de cristãos e por que quando a gente nomeia Jesus todos tiram o chapéu e inclinam o que não se faz com outros nomes de Deus a razão é que este é o próprio nome do filho de Deus e qualquer outro nome é nome comum e também porque este nome nos representa como Deus se inclinou para nós fazendo-se homem e por isso nós por gratidão inclinamos diante ele não só nós os homens mas também os anjos do céu e os demônios do inferno inclinam-se a este nome uns inclinam por amor e outros por força Deus quis com isto que todas as criaturas intelectuais inclinem a seu filho pois ele se inclinou por nosso amor até a morte na cruz e ele é nosso senhor porque nos criou juntamente com o pai sendo assim paz em senhor nosso como pai também porque com as suas fadigas e seus padecimentos ele nos comprou nos resgatou do poder do demônio e isso nós iremos estudar mais para frente agimos de graças hominipotentes deus para diversos benefícios tuis que vivos e te reinhas em séculos seculoro amém salve Maria bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz São José rogai por nós amém amém